Olá, olá, pessoal! Eu sou Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. Nós somos o Em Dupla com Consulta. Queria agradecer a você que adquiriu o nosso curso de Fundamentos das Relações Internacionais, um curso que nós preparamos com muito carinho e dedicação para quem quer se aprofundar um pouco mais em relações internacionais, entender mais conceitos, debates, enfim, e também para quem é entusiasta da área, mas nunca recebeu uma formação nesse sentido e que está querendo chegar agora e aprimorar um pouco do seu repertório nesse campo. Ou seja, se você não sabe nada de relações internacionais, quer sair do zero e aprender todos os conceitos, definições e abordagens iniciais da área, esse curso é para você. Vão ser oito aulas ao vivo, síncronas, com 12 horas ao todo de curso. E você pode assistir também a hora que você quiser. Mesmo que você não consiga assistir ao vivo, a gente sempre vai deixar a gravação no Hotmart disponível para você. Exatamente. Depois de passar por todas as aulas, todos os encontros, você ainda tem um período em que você pode acessar os nossos conteúdos, se tiver vontade, por exemplo, de rever, revisitar algum debate. E claro, ao final do curso você recebe já imediatamente um certificado de conclusão, que vale para colocar no currículo. E se você é universitário, também vale horas complementares na sua faculdade. Além de tudo, a gente está oferecendo ainda um e-book gratuito que cobre todas as nossas aulas. Outra coisa, já tem um cronograma disponível para você que ainda não comprou o curso, mas está interessado. Dá uma olhadinha que está sensacional. O curso começa no dia 4 de julho e, como o Lucas disse, vai durar oito encontros, cada um deles com uma hora e trinta. Algumas aulas com ele, outras aulas comigo. A nossa apresentação, o nosso mini-currículo também estão disponíveis para você na plataforma, além, claro, dos nossos vídeos lá no YouTube, por onde a gente começou toda essa trajetória em que a gente também se apresenta. Se você está interessado, chama a gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse curso. A gente tira todas as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Entre em contato e vamos aproveitar o mundo das relações internacionais. É bom lembrar que o curso foi pensado para ser acessível, para democratizar conhecimento. Existem várias condições de pagamento, possibilidade de parcelar, se esse é o seu caso. Então, verifica na plataforma tudo o que está disponível e todos os cenários para garantir a sua participação. As vagas são limitadas, os encontros vão acontecer por uma plataforma virtual e isso garante que você, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, vai poder participar com a gente. É isso, pessoal. Nosso primeiro curso do DCC Academy. Agora a gente está muito chique, né, Fê? Vai ser nossa plataforma de cursos a partir de então. Espero que você goste e seja muito bem-vindo. É isso aí. Não deixe de seguir a gente no YouTube, no Plutum Consulta, nosso canal que já tem centenas de vídeos há cinco anos no ar, ajudando a discutir relações internacionais para todo mundo, sem fronteiras e sem barreiras, além das redes sociais, onde vai ser muito bom encontrar vocês. Até lá e bom curso para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri